Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Hum, que soninho. Eu vou mimir na minha caminha. Ai, minha, 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 minha. Ai, vou mimir. Ai, que soninho bom. Ai, que desespero pra mimir. Um sono nanado. Ah, já tem gente mimindo nessa cama. Ah, mas eu acho que cabe. Sempre cabe mais um. Ô, soninho bom. Eu acho que calçar a chameinha me deu muito chono. Ai, eu vou pra minha caminha. Ah, a caminha já tá cheia. Mas a mamãe sempre fala, sempre cabe mais um. Ai, chega pra lá, minha irmã. Vai caber mais um. Ai, que chono. Ai, ai, ai. Até que calçar a meia quentinha dá muito chono. Mas que mamota é essa? Já tá lotado de neném na minha cama? Ei, você já chegou. Você tá joiando o que a gente tá fazendo, tá? Não esquece de deixar seu like, hein? E depois compartilha com seus amiguinhos. O que será que eu faço, que onça? Já tá lotado. O que eu faço? Quê? Sempre cabe mais um? É, até que eu também acho já. Vou deitar aqui também. Ponto, sempre cabe mais um. Vambola, mais um. Que chono na casa da minha tia. É tão bom de mimir. Nossa, mas que super lotação nessa cama. Não sei o que eu vou fazer. Já tem tanta criança aqui. Ah, mas a tia fala assim. Pode vir, prima. Sempre cabe mais um. Ah, então sempre cabe mais um mesmo. Sempre vai caber mais um nesse cantinho. Ai, eu sabia que ia caber. Ai, 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 ai. Ai, já vou eu com chono. Ai, que chono. O que que é isso? Meu Deus, mas quanta criança tem nessa cama? O que que eu vou fazer se eu só tenho uma cama? Hum, pensa, 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 pensa. Pensei. A mamãe sempre diz, sempre cabe mais um. Então vamos lá. Sempre cabe mais um. Eu vou deitar aqui. Não é que cabe eu. Ai, ponto. A casa da minha tia me dá tanto sono. Ainda mais que essas meias quentinhas, eu vou lá dormir na cama das minhas primas. Nossa, mas o que aconteceu aqui? Uma avalanche de criança? Ah, o que que eu vou fazer agora? Onde eu vou dormir? No chão? Não, no chão eu não quero dormir. Já sei. A tia disse, sempre cabe mais um. Então eu vou lá. Isso, sempre cabe mais um aqui nesse cantinho. Ai, que bom. Tchau, tchau, tchau.